Atenção, programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Rasta News É um filósofo sobrevivente em uma época de pomadistas, cujos detratores se utilizam desses vocábulos porque não podem chamá-lo de funcionário público. No Rasta News de hoje, prestaremos homenagem a este velho porreta, a que muitos chamaram de muitos nomes, mas que outros de nós tivemos a felicidade de chamá-lo de professor. Professor Olavo Rochedo do Caralho. Pô, Olavão. Falar nele é falar da internet, mais precisamente do Orkut, que foi quando eu o conheci pela primeira vez. Na forma de um proto-meme. A comunidade Olavo de Carvalho nos odeia, figurava lá entre as inúmeras páginas de adolescentes de esquerda, como Trosco Bom é Trosco Morto, Rindo da Anta Diogo Mainardi, essa eu tô rindo até hoje. E eu odeio a Veja. Aí eu continuo concordando com pelo menos essas. Quem tava lá lembra, quem não tava, não perdeu grande coisa. Eu lembro de olhar essas comunidades e de ser membro de algumas delas, o que fazia meio que parte do rolê da pertença às redes sociais. E a tal identidade esquerdista, que é um pacote completo de opiniões prontas tiradas do rabo, que um adere enquanto jovem, juvenil e jovial. Onde figuram ali a luta de classes, a igualdade de resultados, a democracia da ditadura do proletariado, o combate ao PSDB neoliberal e tomar nova skin quente em show de tributo a Guns N' Roses no Recife Antigo. Mas nenhum de nós sabia muito lá sobre esse tal de Olavo. Só sabíamos que ele era um tipo de direita, tipo um Paulo Francis, e que, portanto, o bom sujeito não era. Bom sujeito não é, é ruim da cabeça, o doente do pé. O tempo foi passando, os anos foram transcorrendo, e um belo dia eu me deparei com um vídeo do Olavo respondendo a um tal de Tony Belotto, que dizem que é um roqueiro. Foi aí que eu vi a célebre máxima Eu Não Discuto Com Roqueiros. Eu não discuto com um roqueiro, eu posso até pegar o Tony Belotto, como você pega um pesado de cocô pra fazer exame de fezes, tá certo? E examinar, analisar. Isso eu posso fazer, mas não é que eu estou divergindo das ideias dele, eu nem divirjo, nem endostro das ideias do Tony Belotto, porque ele não tem nenhuma. Porra, cara, não tem ideia nenhuma. Aquilo reverberou em mim de uma maneira, aquilo era tudo engraçadíssimo, né? O carisma do velho era muito alto, era coisa tipo de bardo level 20, né? E realmente era uma coisa espantosa que a opinião de um roqueiro, ou pior, do Tony Belotto, pudesse ser de alguma consequência na escala cósmica das coisas. E se a dele, obviamente, não era, por que a minha haveria de ser, né? Eu não sentia que o Olavo, que nem me conhecia, me odiava, mas aquela consciência não podia me levar a sério. E eu acho que esse é um ato que, até hoje, eu considero profundamente caridoso e profundamente cristão. Olavo tinha feito, então, minha primeira instalação na realidade. Quanto do que eu achava que eu achava, era o que eu realmente achava? De onde vinham minhas ideias? Qual foi o bicho que me mordeu? Qual foi a cagada do anjo pigmeu caolho, que é essa que está aqui na minha alma? Essa coisa do rastreamento das ideias, ou no meu caso, um rastreamento de ideias, foi apenas uma das coisas que o velho acendeu na minha cabeça, já ali tão carcomida do pecado e da maconha, né? Procurando saber um pouco mais sobre aquela figura um tanto excêntrica, mas inegavelmente simpática, eu procurei alguns escritos dele e encontrei um texto muito bom, chamado Pobreza e Grossura, que eu gostaria de reproduzir aqui na íntegra, em homenagem ao velho. Ele dizia assim, Neste país, você não pode pedir emprego e muito menos dinheiro emprestado a um conhecido sem que ele instantaneamente assuma áreas paternais e comece a lhe dar conselhos, a ralhar com você, chamando-o de irresponsável, leviano e miolo mole. E dê graças a Deus de que ele o faça em tom bom na chão e não transforma a humilhação sutil em massacre ostensivo. Fim da cena? Ele sai todo satisfeito com a consciência do dever cumprido e considera-se dispensado de lhe arranjar ou emprego ou dinheiro. E você? Bem, você sai duro, desempregado e culpado. Esse mesmo sujeito é capaz de, na mesma noite, oferecer um jantar, tomando o máximo cuidado para que a arrumação da mesa e a distribuição dos convidados obedeçam estritamente às regras da mais fina etiqueta. O indício seguro de barbarismo num povo é a atenção excessiva concedida aos sinais convencionais de boa educação e o desprezo ou ignorância dos princípios básicos da convivência que constituem a essência mesma desta boa educação. O bárbaro, o selvagem, ele pode até decorar as regras e imitá-las na frente de quem ele acha que liga para elas, mas não capta o espírito delas. Não percebe que são apenas uma cartilha de solicitude, de atenção, de bondade, que pode ser abandonada tão logo a gente aprendeu o verdadeiro sentido do que é ser solícito, atencioso e bom. Meu pai era um sujeito relaxado, que às vezes ia de pijama receber as visitas, mas ele chamava de senhor cada vendigo que o abordava na rua. E sem que ele me dissesse uma palavra, aprendi que o homem em dificuldades necessitava de mais demonstrações de respeito do que as pessoas em situação normal. Quanto mais respeitoso, mais cuidadoso, mais escrupuloso, cada um não deveria ser então um amigo que, vencendo a natural resistência de mostrar a inferioridade, vem lhe pedir ajuda. Essa regra elementar é sistematicamente ignorada entre as nossas classes médias e altas, principalmente por aquelas pessoas que se imaginam as mais cultas, as mais civilizadas e, valha-me Deus, as mais amigas dos pobres. Fico horrorizado quando vejo alguém enxotar um planelinho como se fosse um cachorro. E nunca vi alguém fazê-lo com a desenvoltura, o aplom, a consciência tranquila de um intelectual de esquerda. Nos anos 60, corria o dito de que ajudar os pobres individualmente era alienação burguesa, ópio sentimental, sucedâneo da Revolução Salvadora. Passaram-se 40 anos, a Revolução Salvadora não veio, e onde veio, os pobres ficaram mais pobres ainda. E duas gerações de necessitados apertaram ainda mais os cintos em homenagem à prioridade da Revolução. Mas não conheço um só militante comunista do meu tempo e do meu meio que não esteja com a vida a ganha, que não ostente como um sinal de maturidade triunfante a segurança financeira adquirida graças ao apadrinhamento da máfia política que, até hoje, domina o mercado de empregos na imprensa, na publicidade, no ensino superior e no mundo editorial. Hoje não preciso mais do pretexto revolucionário para enxotar planelinhas. Seu discurso tornou-se palavra oficial. As prefeituras e governos estaduais nos advertem em catarsos piadosos para não dar esmolas. Sim, a caridade individual está em baixa. Os frutos da bondade humana não devem ir direto para o bolso do necessitado. Devem ir para as ONGs, os órgãos públicos, sustentando funcionários e diretores, financiando os movimentos políticos, pagando despesas de aluguel, administração, publicidade e transporte. Para no fim, bem no fim, se sobrar alguma coisa, virar sopa dos pobres diante das câmaras. Para a glória de São Betinho. Há quem neste país tenha nojo da corrupção oficial, pois eu tenho é da caridade oficial. Ainda quem diga, ah, mas se você dá dinheiro o sujeito vai beber na primeira esquina. Pois que beba. Tão logo ele embolsou, o dinheiro é dele. Vocês querem educar o pobre para a cidadania. E começam por lhe negar o direito de gastar o próprio dinheiro como bem-entenda? Querem educá-lo sem primeiro respeitá-lo como um cidadão livre, que atormentado pela miséria tem o direito de encher a cara tanto quanto faria mutatis mutandis um banqueiro falido? Querem educá-lo impingindo-lhe a mentira humilhante de que sua pobreza é uma espécie de menoridade, de inferioridade biológica que o incapacita para administrar os três ou quatro reais que lhe deram de esmola? Não! Se querem educá-lo, comecem pelo mais óbvio. Sejam educados. Digam senhor, senhora. Perguntem onde mora. Se o dinheiro que lhes deram basta para chegar lá. Se precisa de um sanduíche, de um remédio, de uma amizade. Façam isso todos os dias. E em três meses verão esse homem, essa mulher, erguer-se da condição miserável, endireitar a espinha, lutar por um emprego, vencer. Na verdade, a maneira que impede o acesso de pobres e mendicantes brasileiros a uma vida melhor é menos econômica que social. Faça um teste. Quanto custa um frango assado com farofa? Cinco reais, no máximo. Isso era na época, né? Quer dizer que um mendigo, pedindo esmola em qualquer das grandes capitais do Brasil, pode comer ao menos um frango por dia. Se não dois. E ainda lhe sobra o dinheiro da condução. Para você fazer uma ideia de quanto um país onde isso é possível, é um país rico e generoso, tente essa comparação. Quando Franklin D. Roosevelt lançou o New Deal, um dos objetivos principais do ambicioso plano econômico foi assim anunciado pelo rádio. Asegurar que cada família deste país tem em sua mesa um frango por semana. Ouviram bem? Um frango por semana, para quatro ou cinco pessoas. Na época, pareceu um ideal quase utópico. Pois bem, estamos numa terra onde velhas desamparadas que se arrastam pelas ruas comem um frango por dia. Onde os meninos de rua pedem esmola em frente ao McDonald's para completar o preço de um Big Mac com fritas de três em três horas. Onde os bebês famintos exibidos pelas mães em prantos usam fraldas descartáveis. Um dos casos dos bairros miseráveis tem antenas parabólicas e os catadores de lixo se comunicam com seus sócios por telefones celulares. Em contrapartida, faça um outro teste. Pegue um sujeito sujo e esfarrapado, enche-no de dinheiro e faça-no entrar numa loja de roupas. Não digo uma loja elegante, mas qualquer uma, só para comprar um terno. Ele será enxotado. E se gritar, eu tenho dinheiro, vai terminar na polícia, com o holofote na cara, tendo de se explicar muito bem explicadinho. Isso se ele não for obrigado a escorregar algum para a mão do sargento. O mesmo pobre que pode comer um frango por dia, tem de comê-lo na calçada, com os cães, porque não tem acesso aos lugares reservados aos seres humanos. Está certo que você, gerente do restaurante, fique um pouco ali constrangido de botar um sujeito estrupeado e fedido no meio dos seus clientes distintos. Mas não vê que mandá-lo comer na rua é mais falta de educação ainda? Pelo menos dele de comer num cantinho discreto, converse com ele sobre as dificuldades da vida. Ofereça-lhe uma camisa, uma calça, seja educado, caramba! Pois se você está bem empregado e bem vestido, tem o direito de ser grosso, que primores de polidez pode esperar do pobre? Se um dia, cansado de levar chutes, ele o manda tomar naquele lugar, não se pode dizer que esteja privado do centro das proporções. E não me venha com aquela história de ah, se eu tratar bem um só mendigo, no dia seguinte haverá uma fila deles na minha porta. Isso pode ser verdade em casos isolados, mas não no cômputo final. Se todos os restaurantes tratarem bem os mendigos, logo haverá mais restaurantes que mendigos. Conte os mendigos e os restaurantes da Avenida Atlântica e diga se eu não tenho razão. Isso sem que entre no cálculo dos bares e as padarias. O brasileiro de classe média e alta está virando um agente estúpida que clama contra a miséria no meio da abundância porque cada um não quer usar os seus recursos para aliviar a desgraça de quem está a seu alcance. E todos ficam esperando a solução mágica que, num relance, mudará o quadro geral. Sofrem de platonismo ao trânsito. Crêem na existência de um geral em si, dotado de substância metafísica própria, independente dos casos particulares que o compõem. Por isso, é que quando a propaganda do Collor inventou aquela coisa de ah, não votem em Lula porque ele vai obrigar cada família de classe alta a adotar um menino de rua. Eu me disse a mim mesmo, oh, raio, se isso fosse verdade, eu ficaria satisfeito de votar no Lula. Só acredito em gente ajudar gente, uma por uma. Não na mágica platônica das mudanças estruturais, pretexto de revoluções e matanças que sempre resultam em mais pobreza ainda. Na verdade, quem acredita nelas erra até ao dar nome ao problema geral. Quando revoltados, antes da desgraça do povo brasileiro, gritamos fome, algo está falhando na nossa percepção da realidade social. E mais das vezes, o que falta não é comida, não é dinheiro. É as pessoas compreenderem que a pobreza não é um estigma, não é uma desonra. É uma coisa que pode acontecer a qualquer um e da qual ninguém se liberta só com dinheiro. Sem o reforço psicológico de um ambiente que o ajude a sentir-se novamente normal e, em suma, um membro da espécie humana. Entre as causas culturais da pobreza, a principal não está nos pobres, está na falta de educação dos outros. Caralho, véi. Em um simples texto jornalístico, Olavo conseguiu mostrar aquilo que eu mais abominava na ideia que eu tinha de uma direita brasileira, que é aquela direita estilo Dona Máxima do Hermes e Renato. Além do mais, existem pessoas que só pelo olhar já denunciam o seu mau caráter. Né? Né, Jaqueline? Que acha que uma pobre que pede dinheiro com um filho no colo é uma canalha, está apenas usando a criança ou que o Bolsa Família é apenas uma fábrica de vagabundos. Mas, ao mesmo tempo, mostrava a minha própria canalice. Canalice de jovem esquerdista de classe média que não gerava renda alguma para dar esmola do próprio dinheiro. E, então, me voltava para a tal caridade oficial com os recursos alheios. É óbvio. Eu lembro de, em outras épocas de Facebook, ter postado trechos desse texto sem citar o autor. Para ver, né? O que é que acontecia. E a quantidade de amigos de esquerda que davam like era um negócio impressionante. A verdade é que, quando você conversava com o Olavo ou lia os seus escritos realmente, dos quais apenas uma pequeníssima parte tratava de questões políticas, ficava muito difícil de posicioná-lo dentro do espectro. Ele era anárquico à sua própria maneira. Ele não tinha medo de ser liberal, ele não tinha medo do iluminismo dos conservadores, ao mesmo tempo que ele achava uma bosta. E ele possuía, ao mesmo tempo, o espírito da doutrina social da igreja. Ele conseguia articular franciscanos e dominicanos. Olavo era a síntese. Ele era a articulação de tensões dialéticas. Um verdadeiro barroco tardio. Algo que só o Brasil realmente seria capaz de produzir. E que nos deveria encher de orgulho. É aquilo que Chesterton vai chamar de remédio. Que é o que uma sociedade precisa naquele momento que não é sempre a mesma coisa em cada época. Que muitas vezes enxerga como veneno precisamente porque é o antídoto. Olavo foi o antídoto. Qualquer um que se aprofundar em sua escrita vai achar uma postura rebelde, mas uma rebeldia agarrada à realidade da vida. Em uma época que o valor da vida é relativizado e que a própria realidade é vista com a suspeita de ser uma mera construção tirânica para justificar os poderes terrenos. Uma posição difícil de apreender, é verdade. Mas que muitos passaram a chamar, inclusive eu, de anarcolavismo. Eu lembro da primeira vez que eu fui visitar o velho na Virgínia ainda na antiga casa dele. Eu estava fazendo uma turnê ruim com uma banda de rock fuleira que eu tinha, o Stone Giant. E eu tive um dia off em Richmond. Eu consegui me comunicar com a Roxane, a mulher dele. Ela me respondeu e marcou o encontro. Eu botei uma fita do Elvis na van. Era uma Honda Odyssey lá de 2006 caindo aos pedaços. E me mandei, desse jeito, todo maltrapilho, fodido, mal pago, para a casa dele. Chegando lá, eu desci do carro. Mas como eu tinha marcado a visita por e-mail, eu não tinha o número da Roxane para avisar que eu tinha chegado. Então eu desci do carro e fui andando até a casa. Foi quando eu avistei o Big Mac. O Mastiff, meu amigo. O Mastiff velho e ranhetíssimo. Maior que o Beorna aqui. Ô, peraí. Que fique claro que eu fui empalhado ainda na adolescência. E ele já pôs imediatamente a rosnar para cima do rastão. Bom, eu meio retardado, meio maconheiro e sem saber o que fazer, a Providência tratou de enviar um outro cachorrinho, um vira-lata caramelo. Que simbólico, né? Um vira-lata caramelo mó simpático que chegou junto de mim e eu prontamente me puse a fazer carinho nele, né? Para ver se o grandalhão parava de rosnar para mim. Frente a uma familiaridade canina entre aqueles dois vira-latas, né? O caramelo e eu. Funcionou. E eu caminhei até a porta. Mas foi só eu tocar a campainha que o Big Mac, meu amigo, se pôr na minha frente já começou a rosnar. No misto de coragem com sequela mental, eu resolvi alisar o Big Mac. E ele me deixou. Foi quando o Olavo, acordando de um sono lá pelas quatro da tarde, apareceu todo descabelado na janela, assustado. Meu filho, toma cuidado. Esse cachorro é feroz. Você não viu a placa avisando? Eu acho que o velho não estava esperando o nível de esculombação tipo esse que vos fala, né? Passado esse susto, ele me levou muito gentilmente até a sua sala. Eu esperava ver os famosos livros sobre o comunismo que realmente eram muitos e estavam lá. Mas eu lembro que o que ele estava lendo estava na mesa dele especificamente era um livro do Gene Sharp sobre desobediência civil. Ele não estava lendo O Espírito das Leis, O Democracia, O Deus que Falhou, mas algo muito real que focava nos meios de ação disponíveis para as pessoas do aqui e do agora. Eu lembro de ter olhado isso na hora e ter pensado pô, esse cara aqui ele é meio anárquico, né? Daí eu assisti ele dando uma entrevista de mais de três horas. Ao final da qual me veio a vontade então de fazer uma pergunta que foi o que é que ele mais queria na vida? E a resposta foi esse vídeo aqui. Qual a coisa na vida que o senhor mais desejaria? Eu já expliquei isso, eu vim pra foder com tudo. É só isso que eu quero. Eu vim pra foder com tudo. Pô, esse velho é anárquico mesmo, porra. É diferente desses malucos otakos de fora da internet que ficam debatendo se a posse individual de uma ogiva nuclear à luz da ética europeana pode ou não pode. O cara foi lá e fodeu com um projeto inteiro de hegemonia cultural usando apenas a força da sua personalidade e a verdade. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu abri o Jardim das Aflições que começa com uma advertência ao leitor de que ele deve ler de maneira aberta sem se preocupar em discordar ou concordar logo de primeira. Eu, que nunca havia lido nada assim e que sempre abri qualquer livro já criticando como um bom aluno de escola brasileira, né? Aquele que é ensinado a ter... É preciso ter um pensamento crítico antes de que o pobre coitado seja capaz de ter sequer um pensamento. Bom, resolvi seguir o conselho do velho e baixei a guarda. E foi aí que eu pude enxergar quem eu era naquele livro. Eu era mais um charlinho, um espectador encantado ali naquela palestra epicurista do Peçanha no ciclo de ética do MASP que prometia lá o Jardim das Delícias mas mais parecia o Jardim das Oliveiras em que todas as platitudes que eu aprendi na escola e na indústria cultural sobre cristianismo igreja família ciência eram todas regurgitadas de volta pra mim com aquela retórica empombada, né? E aquele ar de afetação tão sedutores da nossa classe intelectual. Foi ali que eu descobri na nossa história recente a origem dessa sanha com a palavra ética que tomou conta do debate público mais putanheiro e mais canalha desse planeta. A nossa direita pode dizer que Olavo tem razão mas ela precisa entender que a razão que ele tem também se aplica a ela. Um a um como Frodo tentando se livrar das teias da aranha Shelob Olavo foi destruindo ideias que eu tinha como certas e muito verdadeiras e outras que eu nem sabia que tinha mas que fui levado a concordar instantaneamente com o que por feitiço com o que por respirar. Ali eu senti um despertar como Theoden ao ser persuadido por Gandalf a levantar-se da sua cadeira e abrir as janelas do Medusel Mais tarde ao descobrir Aristóteles em nova perspectiva eu pude compreender tudo o que estava errado na ordem em que eu tentava entender as coisas. Eu que sempre pensava ali na lógica primeiro e já partia para alguma espécie porca de retórica que é o melhor que as nossas escolas conseguem ensinar. Olavo ajudou a trazer muitos de volta à realidade com a sua insistência em desenvolver uma cultura literária antes de sair pensando em grandes temas da filosofia e da política. Essa insistência andava de mãos dadas com a sua teoria dos quatro discursos em que a poética que lida com o esquema de possibilidades é anterior à retórica que lida com o convencimento que é anterior à dialética que lida com o provável através do confronto de hipóteses plausíveis e finalmente a lógica analítica que não se refere diretamente ao real e que por isso pode ser fonte de inúmeras piruetas e macaquistas intelectuais sem âncora na realidade. Como alguém que ficava vendo o debate de YouTube na internet para me divertir a chave do Olavo dos quatro discursos me fez entender quando um texto filosófico estava se referindo a algo na realidade quando era apenas um discurso persuasivo ou se era apenas a expressão de uma impressão. E, entre outras contribuições o sobrevivente nos ajudou a entender a diferença entre vencer um debate e ter razão, porra. quanto da nossa confusão mental não foi sanada por um único velho. E tudo isso muito bom tudo isso muito legal mas a cereja do bolo para mim, senhoras e senhores é que como se isso não bastasse o nosso velho era também uma das criaturas mais engraçadas que alguém pode conhecer. Eu arrisco dizer que o nosso último filósofo foi também o melhor comediante que tivemos de longe então eu queria fazer aqui uma seleção de alguns momentos memoráveis da comédia olaviana. Como esquecer desse grande momento aqui do velho falando sobre Jean Wyllys Voltaire e Nietzsche numa mesma? Agora, outro dia o seu Jean Wyllys ele disse que como os católicos cristãos são todos preconceituosos racistas filha da puta etc, etc e que ele vai fazer o possível para acabar com o cristianismo. Agora, Voltaire que era um pouco mais inteligente do que o doutor Jean Wyllys disse que bastava dez pessoas para acabar com o cristianismo ele teve muito mais eu sei que Voltaire já morreu o cristianismo continua aí crescendo pra caramba daí veio Nietzsche disse que Deus morreu se Deus morreu eu não sei não recebeu notificação mas Nietzsche morreu louco sifilítico numa pindaíba desgraçada então, senhor Jean Wyllys por favor arrume um objetivo mais modesto ou essa resposta aqui a um doutor que o acusa de ter um homossexualismo latente em erupção vulcânica e o cara vai dizer que o velho é um valente de tribuna que só enfia dedo em furico de onça morta a resposta do Olavo não poderia ser melhor no parágrafo seguinte que é um narcisismo perverso que revela uma ambiguidade e uma identidade corruída pela autorrepressão de cunho homossexual latente em erupção vulcânica ô Lúcio de Brito porra ou é latente ou está em erupção vulcânica porra quer dizer ou eu sou viado enrustido ou eu estou dando pra todo mundo aí que nem o Luiz Motti você faz favor de se decidir ou então como esquecer do Kit Preta Gil de formação intelectual olha aqui nós estamos lançando o Kit Preta Gil vários equipamentos necessários a sua formação intelectual em primeiro lugar nós temos aqui uma berinjela berinjela é só para os estudantes mais avançados já tem alguma prática nesse negócio né para as pessoas que são de uma mentalidade uma inteligência mais profunda nós temos aqui um pepino como vocês veem o pepino já vem envolto numa camisinha que é para impedir a proliferação indesejada de pepininhos e temos também vamos dizer para os mais principiantes nós temos aqui uma abobrinha abobrinha a berinjela o pepino e a abobrinha caralho muito antes das figurinhas de whatsapp e dentro castigado morris olavo conseguiu com muito bom humor nos apontar uma saída do abismo foi como ele mesmo nos convocou a ser aristóteles no programa do alborguete um antídoto mortalmente sério e graciosamente jocoso contra a nossa bigodagem e falando em bigodagem é hora do nosso troféu bigodagem o troféu bigodagem de hoje vai para ela a responsável pela organização do tal círculo de ética do MASP bigodagem que inspirou o professor a escrever o Javim das Aflições a musa da esquerda brasileira e a professorinha de filosofia que odeia a classe média Marilena Schaui ô Marilena Schaui quantas boas lembranças eu não tenho dessa senhora eu me lembro muito bem daquele dia glorioso que fizemos um clipe e eu me sentei no vaso sanitário vestido de Fidel Castro liguei para o Maradona e logo depois me troquei e voltei ao trono vestido dela mesma a nossa premiada de hoje Marilena Schaui grandissíssimo dia mas não foi por acaso que eu me vesti de professora Schaui alguns anos antes a nossa musa ganhou reconhecimento nacional ao berrar na frente de algumas centenas de militantes e alguns dos petistas mais ilustres incluindo o senhor Lula eu odeio a classe média é porque eu odeio a classe média porra bad vibe pra caralho né bom Lula sorriu o público bradou e aplaudiu todos de classe média os amantes do amor vibraram ao assistir a esta exposição do conhecido ódio do bem que é o sentimento de ódio contra tudo que os nossos esquerdóides consideram inadequado mas calma gente será que a dona Schaui está incentivando aquele tal ódio que o psicopata comunista Che Guevara defendia o ódio intransigente é o inimigo que impulsiona o revolucionário para além das limitações naturais do ser humano e o converte em uma efetiva seletiva e fria máquina de matar nossos soldados tem que ser assim um povo sem ódio não pode triunfar sobre um inimigo e tal bom pra mostrar pra você que esse ódio generalizado não é algo maneiro a produção preparou aqui um pequeno sorteio que vai demonstrar que o ódio só é aceito estimulado apreciado e incentivado quando está sob as diretrizes da cartilha dos progressistas então vamos utilizar a frase da professora Xaui e apenas substituir o objeto do ódio e analisar os resultados eu odeio roqueiro não, por que isso produção eu disse pra não discutir com o roqueiro jamais diria pra odiá-lo nada a ver eu odeio surubentos olha a suruba é uma extravagância muito superestimada a verdade seja dita mas a gente aprende a odiar o pecado não odiar o pecador até porque somos todos pecadores e não é pra o cara ir se odiar que isso aí é coisa do tinhoso eu odeio pobre porra então é um babaca nem o caco antíbios usa o verbo odiar aí eu odeio índio que isso cara deixa eles em paz lá com a frechinha deles eu odeio judeu aí não né tá maluco né ninguém apoia essa porra eu odeio cristãos exclusivamente aí eu já vi quem gosta eu odeio classe média pois é né dona Chaui eu odeio héteros essa aí porra já é sucesso até aqui na América e principalmente na Gaivotas da Fiel eu odeio brancos porra essa aí é a quinta maravilha dos progressistas o resultado desta análise é que na cartilha progressista o ódio é uma virtude valorosa desde que seja justificado entre os membros da comunidade ou do partido especialmente se o objeto de ódio for gente privilegiada que abusa dos populares me parece muito parecido com o curioso caso dos socialistas nacionalistas alemães que concluíram entre outras coisas que os judeus exploravam o povo alemão com suas atividades capitalistas e empreendedoras trabalhador sendo explorado por quem empreende hum acho que já ouvi isso em algum lugar ou seja tudo errado né mas a verdade é que a Marilena não odeia apenas a classe média no sentido de gente que vive uma situação financeira ali na média a classe média brasileira meus amigos é tipo ganhar menos de 1500 conto por mês o que ela odeia mais que tudo é um outro rolê o suposto ódio a classe média é mais que tudo um ódio contra os novos ricos não intelectuais gente rústica que não se comporta com aquela afetação de uma classe que quer que o topo seja povoado apenas por uma elite mais educada e iluminada desde que a maneira deles e que detesta todas essas vulgaridades e pequenez dos pequenos burgueses porque eles odeiam ver gente cafona escutando sertanejo universitário dirigindo seu Dodge Ram ou seu Camaro Amarelo bebendo gela tomando ciroc no Camarote não é difícil de entender o desagrado comportamentos popularescos padrão costumam ser irritantes para os nossos intelectuais artistas e outras classes de gente geralmente esnobes em seu livro A Mentalidade Anticapitalista Ludovico Romises já dizia que estes intelectuais e artistas são órfãos de uma sociedade de status ou castas e sofrem com o ressentimento de ver essa gente aparentemente tola e grosseira conquistando e frequentando os mesmos espaços restaurantes e aeroportos tanto que eles e no fim quem não quer ver o pobre andando de avião sou eu eu que nunca encontrei o pobre no avião só vejo um monte de funcionário público gordo indo para a Disney com os filhos com a cara cheia de açúcar com aqueles tênis de luzinha com a orelha do Mickey porra que eles não suportam é ver o novo rico pequeno burguês ignorante voar de avião tuxê seu Lula não contava com a minha astúcia qual a frase dita por D. Pedro ao proclamar a independência não contava com a minha astúcia não é nada pessoal mas como você é burra a Marilena até mesmo já comentou por aí sobre o seu incômodo com a vulgaridade de gente pomposa que frequenta sua agência bancária entrei no banco alguns segundos depois entra uma moça ela estava o que eu chamo naturalmente produzida aquele modo que parece tudo natural e que deu um trabalho desgraçado ela deve ter levado dias para ficar naquele jogo toda bonitinha no seu tista salpato e ela entrou quebrindo quando ela acusa a classe média de ser um grupo desesperado com medo das classes baixas se aproximarem delas pode ter certeza que como tudo que vem da boca de um socialista ela está apenas falando de si mesma e do seu horror de ver o seu espaço de elite invadido é o ódio ao diferente os amantes do amor só toleram e amam a diversidade se ela for exercida durante alguma suruba e estuprem os valores conservadores de quem não quiser participar Marilena Chaui também não gosta das famílias isso porque as famílias assim como a classe média com seus trabalhadores de escritórios ou pequeno-burgueses são empecilhos para os projetos socialistas e diminuem o papel de importância dos intelectuais e o seu encanto sobre as multidões quando o proletariado foi alçado à classe média pelo capitalismo em todos os rincões do mundo surge o tal pobre de direita e surge o incômodo do esquerdista com a classe média sem toda esta bajulação esta apenas uma Marilena pega mais de uma vez tolardeando textos e que cujo grande feito foi ser secretária de cultura em São Paulo sem deixar um legado em nenhuma importância a não ser a anedota de que certa vez ela recebeu uma oferta da IBM para ajudar a resolver problemas com ingressos e cambistas num dos teatros da cidade mas não pôde aceitar a ajuda porque a burocracia estatista impedia a entrada do empresário estrangeiro no país então Marilena Chaui irmão do Sócrates é o Raí tu pode ficar nessa tua aulinha aí furada de filosofia na USP que nem mesmo tu entendeu nada pra tá falando esse suco de groselha estragada na frente das pessoas é verdade que o Sócrates era dono de um futebol mais clássico vistoso e envolvente mas quem levantou umas taças não foi o filósofo o filósofo só ganhou o campeonato paulista quem conquistou o mundo foi o irmão dele Raí que era um homem mais simples que não era chamado de gênio porém foi vencedor e muito produtivo bicampeão da Libertadores campeão mundial de clubes pelo Tricas e ainda compareceu para receber a medalha na Copa do Mundo em 94 lembre-se que quem financiou essa tua vida de cigarra de professora universitária as viagens de pesquisa os passeios a Paris foi a classe média pelos populares que produzem algo para te pagar imposto a você Marilena Chaui que propaga o ódio e nunca será responsabilizada pela merda que isso já deu dá e continuará dando fica aqui o nosso troféu bigodagem Rasta a pessoa pode fumar maconha e ser conservadora? vai, é ser um maconheiro chato danado, né? espero que seja proibido Rasta quais noticiários nacionais e internacionais você costuma acessar? aqui eu não me meto com notícias da grande mídia da média mídia da pequena mídia nosso jornal é isento de notícias Rasta o que você acha da teologia da libertação? existem maneiras menos cafona de ir pro inferno, né? Rasta como diferenciar a virilidade da masculinidade tóxica? bom, se você usa o segundo termo é porque você não tem o primeiro é que você usa Amém. Amém.